Oi gente, tudo bem? Eu sou o Raya Kozaimasu. Bom dia, bom dia, tudo bem com vocês? Mais uma live aqui no Portal Mie, às sextas e quartas-feiras eu estou aqui e outra. Semana que vem já vai valer pro sorteio, tá? Então dia 24, já marca aí no calendário, vai ser o dia que eu preciso que vocês comentem. Estão no Japão, quero participar do sorteio, tem muita coisa, porque Rokugato, mês 6, olha quantas lives aqui, 2, 4, 6, 8. Foram 8, vão ser, né? Ainda estamos no meio, lives, então tem muitos produtos. E hoje eu ia mostrar uma coisa muito importante pra essa época do ano. Gente, mosquito, como que tá aí na casa de vocês? Aqui a gente deixa praticamente tudo meio fechadinho, então a gente não tem problema com mosquito dentro de casa. Muito raro, mas lá fora, saiu, ontem, só de dar tchau pro Caio, tá ali na rua, ali até o portãozinho, foram 3 mosquitos que eu matei, 3, tipo... Eu não sei se é porque a gente tá plantando plantinhas agora, né? Que aí apareceram tantos assim, mas... E não tem, não tem aguinha ali pra eles ficarem colocando ovinho, né? Já lembra daquelas mosquitos da Dengue lá no Brasil? Aquelas campanhas lá na minha cidade, o negócio era tenso. Eles iam lá fazer expedição, mas não tem. Muito mosquito. Bom dia, bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Fábio, tem também, Marina. Pessoal, alguém aqui, oh, 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 sexta-feira, né? Quem robô? Vamos lá, gente. Ó, eu tenho vários tipos. Ó, vou mostrar pra vocês de forma geral. Muito mais do que a gente costuma mostrar aqui nas lives. Esse aqui tá muito, muito cheiroso. Muito cheiroso. Deixa eu virar aqui a câmera, que hoje temos essa opção. Nossa, temos várias opções aqui, hein? Opção pra colocar links, estatísticas. Agora tem até demais. Agora nem sei mexer aqui nessa live, mas... Pronto. Oi, bom dia, Paty. Olha só, gente. Vou mostrar esse aqui primeiro. Ele é um... Sabe aqueles 145? Aqueles negócios... Tinha isso. Gente, já usaram esse aqui? Eu lembro disso aqui muito lá no Brasil. É... E... Enfim, né? Acho que vocês sabem dessa espiralzinha aqui, que fica queimando e vai saindo um cheirinho que os mosquitos não gostam. E geralmente é fedido. É aquele verde ali, fedido, né? Mas esse aqui não. Ele é cheirinho, é um cheirinho gostoso. Cheirinho de... Né? Esse aqui é de quê? Hum... Açagal, ó. Cheirinho de Açagal. Não, né? Mas... Deixa eu ver. Hum... Bom, ele tem essa... Essa imagem, né? De Açagal, que é aquela... Glória da manhã, o nome dessa flor. Deixa eu abrir aqui pra gente ver. Mas ele não é muito grande não, hein? Aqueles que meu pai usava lá em casa, eram... Era bem gigantão. Ó. Vem dois. Hum... Cheirosinho. Vem dois aqui dentro. E aí vem as... O negocinho, né? Pra você colocar. Aí ele vem todo dizendo aqui pra você como é que você faz, se você nunca usou. Tá? Aqui só aparece mosquito quando eu uso algum fertilizante. Ah! Natural nos meus plantinhos. Então deve ser isso. Cheio de mosquito aqui, Marina. Depois que a gente colocou esses negócios aí pra ajudar. A gente não quer matar nenhuma plantinha dessa vez. A gente tá muito empenhado de não matar nenhuma. Então, ó. Esse aqui... Tinha outros, tá gente? Tinha outros... É... Desse aroma. Eu comprei só um aqui pra mostrar pra vocês que não precisa ficar com a versão fedida. Tem versão chorosinha, né? E esse aqui é... Tá escrito Asagal. Nome de uma flor. Tinha um verdinho também. Agora eu não lembro o que era. É... Não dá isso, tá gente? Mas ó. Ele não é muito grande. Eu queria saber... Quanto tempo isso aqui vai durar? Mas não tô enxergando essa opção, não. Hum... Nizhika. Nizhika. Duas horas. Dá pra... Um dá pra duas horas. Então, se você for fazer alguma coisa... Ah, fazer um churrasquinho. Um pintal de casa. Ou então aqui, nesse lugar. Então... Hum... Quantas horas vai durar o seu churrasco? Vê aí se você precisa de mais. Opa, ficou meio esquisito. Aí. Então, tem desse tipo aqui. O... Ai, qual que eu vou mostrar agora? Já que a gente tá falando de plantinha... Olha só. Isso aqui eu achei interessante. É um sticker. Ele é um shiru. É... Mushiyoke shiru. Que é pra você colar em lugares. Você pode colar no vasinho das plantinhas. Isso aqui eu nunca tinha visto, gente. Nunca tinha visto. É... Então... Deixa eu abrir aqui pra gente ver direitinho. O que ele tá dizendo aqui? Daikato shiru type. Ele já vem soltadinho. Nossa, que cheiro. Ai, cheiro bom. Como é? É citronela, né? Que chama. O... O agente aqui. Ai, eu amo esse cheiro. Tipo um cheirinho de sauna. Ó. Que legal. Então, você cola isso daqui nos vasinhos de planta. Cola ali na... Vou pegar um pra mim, tá, gente? Quem ganhar o sorteio vai em menos um. Eu vou colar nos meus vasinhos ali. Porque... Atrai ainda muito mosquito. Então, isso aqui é pra você colar aonde você quiser. Né? Aonde você quiser. Nossa, vem um monte aqui dentro. Tem 24. 24... 24 adesivinhos. 24. Dá um pra mim. Depois eu falo pra vocês se tem cor lá, né? Se tem efeito mesmo. Mas deve ter, porque tá muito, muito... O cheirinho tá bem forte. Talvez essas cartelinhas aqui. E você pode colar aonde você quiser. Gente, isso aqui eu acho que eu... Eu não sei agora dar isso no Brasil. Não sei se tem tudo que tem aqui. Mas, gente, lá... Quando eu fui pro Brasil da última vez, os penilong carregavam a gente. É muito penilong lá onde eu moro, no Brasil. Então... Nossa, a Helena ficou toda, toda empelotada. Porque era muito. Vou levar uns negócios desse aqui quando eu for. Tem este daqui também. Que é ele mais kawaii. Ele vem a mesma quantidade. Geralmente, quando é mais bonitinho assim, ele vem menos, né? Se bem que eu acho que o tamanho também é a mesma coisa. E esse aqui você cola na criança, tá? Esse aqui você vai colar no sapato dela. No bose, né? No chapéu. Hooker. Na roupa. Então, né? Apesar do cheiro ser um pouquinho forte, a criança vai ver. Ah, é o que você quer hoje? Você deixa as crianças colher, que aí ela vai gostar mais. Então, tem vários bichinhos aqui pra colar. Então, quando for no parque, dia de ir no parque, é... Sair, né? De casa. Até mesmo pra ir brincar, assim, em algum lugar que já sabe que vai ter mosquito. Tem esses adesivos que chama também, né? De aroma, por causa do cheiro. Né? No shioké. Então, quem tem muito problema de alergia também, provavelmente vai estar tudo bem. Porque você não vai estar passando isso na pele. Né? Então, tem esse shiro type aqui também. Outro que eu acho que é muito legal é este aqui, que é o relógio. Hum. Deixa eu abrir aqui pra gente ver. Ele é um aroma shirikon beruton. Que ele é um... Ele falou que ele é um cinto, né? Mas é um relógio aqui. Deixa eu abrir pra gente ver esse relógio. Esse aqui, minhas crianças, eu adoro. Esse aqui. Ai, gente. O que é isso? Agora vem. Olha esse cheirinho. Nossa, ele também. Mesmo cheiro, gente. Tá tudo com o cheiro de citronela aqui. Então, ele já é assim, gente. Ele é só uma fitinha que você vai colocar ali no pulso da criança. Né? Aí tem um ajustador aqui pra você colocar. E ó, kumachang. É em formato de kumachang. Agora, eu não sei se tinha mais outros bichinhos assim, hein? Não lembro agora. Ou só tinha kumachang. E aí, mó cheirão isso aqui. Então, a criança vai brincando e tipo, vai criando ali. O mosquito não veio pegar ela. Então, tem esses kumachang aqui. Vou comprar um desse aqui pra minhas crianças. É... O que mais, gente? Informações. Aí, eu acredito que... É... Não é que seja descartável. Mas ó... Itiniti atari roku jikan. Então, em um dia, roku jikan. Seis horas. Né? Se você usar, né? Itiniti roku jikan. Ele vai durar um mês. Hum... Não é ruim não, hein? Então, um dia, seis horas. Durante um mês. Então, praticamente, dá pra mandar a criança pra escola. Ou, né? Brincar bastante no parque. Aí, depois, só guarda direitinho aqui, né? Guarda direitinho. Fecha o zíper. Vem com o zíper pra isso. Pra você guardar depois aqui. Fecha com o zíper. Então, tem essa opção aqui. Olha. Para as crianças. Coloca direitinho. Tem um negócio de silicone. Não é um negócio de plástico. Aqui fica agarrando. Outro que tem também é esse outro tipo. Ai, a gente tá decoçando. Como se tinha um mosquito que me pegou. É... Esse aqui, ele é uma... De novo, é uma pulseirinha. Só que ele não é bonitinho. Não é kawaii. Não tem com machão. Aí, vem mais. Vem duas. Né? Aí, a gente tá começando a coçar aqui do rosto. Então, ele também é de silicone. Né? Esse aqui eu já não vou nem mais abrir, gente. Porque a gente já tá sabendo como é que funciona, né? Mas, ó. Tá aqui. Duas unidades. Esse aqui pode ser pra adulto também. E a mesma coisa. Um dia, seis horas. Se você usar nessa quantidade. E com a gizinha. Um mês. Dura um mês. Então, tá aqui. Vem duas. Parece que vem mais por conta que ele tá bem fechadinho ali. Dentro de uma embalagem de plástico aqui dentro. Então, vem dois. Então, se você for fazer um churrasco. Eu compro um desse. De repente, pras crianças. E um desse aqui pra você. Eu já comprei um antes, gente. Que era tipo um formato de uns bichinhos mascarinhos da Disney. Não era tão com esse cheiro tão forte como esse daqui, não, hein? Esse aqui eu acho que dá mais resultado. Veja. Aos pouquinhos a gente vai conseguir colocar o comachão aqui de volta. E por último. Que é esse aqui. Lindo, lindo, lindo. É um dinossauro. É um dinossauro que você vai grudar. Deixa eu ver como é que gruda. De novo. No boste da criança. Na roupa e no sapato. Deixa eu ver como que a gente vai grudar isso aqui na criança. Ai, que coisa. A minha não tá facilitando pra abrir embalagem hoje. Aqui. Ó. Ah, ele é só um pegador. Ó, tá vendo? Não tá entendendo essa parte. Então, ó. Ele só é bem... Bem forte ali. Mas ele não vai furar a roupa, né? Talvez se for uma roupa muito delicada. Mas, ó. Assim. Né? Coloca assim aonde você quiser. Mas aí tem que ter alguma... Bom, dá pra pegar um pouquinho de roupa assim e colocar. Mas se for uma criança muito genki. Muito, muito, muito genki. Muito serelepe. Vai... Isso aqui não vai adiantar, não. Tem que ser bem na borda assim mesmo. Se for só juntar aqui, não sei nada. Vai cair. Mó cheirão. De sauna. Ai, cheiro é gostoso. Então, tem essa opção também. Né? Acho que eu... Ai, tem mais um, gente. Nossa, é tanta coisa pra mostrar. Esse aqui já é spray. Né? Eu deixei, tipo, mais óbvio pro final. Mas esse aqui é um... Um Keta spray. Né? Quando eu sempre falo do... De telefone e celular, as pessoas pensam. Ah, o Keta e Keta. Keta. E a gente fala pra se referir a celular, sim. Mas Keta significa portátil. Né? Então, ele é um spray portátil. Então, eu não acho que Keta significa celular e pronto e acabou. Não. Keta significa portátil. Então, tem várias outras palavras que a gente usa o Keta também. Então, também, né? Muxi o que? E aqui ele tá dizendo, né? Porque quando você estiver nessas situações, você tem... Né? Coloca dentro da sua bolsa. Isso daqui não ocupa muito espaço. Tipo assim, pra viagens, acampamentos. O que que é isso daqui? Ah, pra você fazer um gardening, né? Pra você mexer no seu quintal ali, quando você for ver Hanabi. Então, essas coisas assim. E ele... Ah, tá. Menos de seis meses de idade, não use. Não é pra crianças com menos de seis meses. De seis meses a dois anos, itiniti e cai. Você pode esprear na criança ali uma vez só. De dois anos a doze anos, de uma a três... E os mosquitinhos. Certo? E aí, gente? É só... Esse aqui é o que a gente já conhece mesmo, de passar o spray. Falando nisso, acabou o spray daqui de casa, ontem. Ontem a flor foi brincar no jardim, aí eu espirrei nela. Do mesmo jeito que eu espirrei, já joguei fora o spray. Acabou. Eu acho que eu vou sair no Potomir. É ano passado o spray que eu usei ontem, que acabou. Então, temos várias opções no Dyson. Gente, tudo do Dyson. Né? Tudo do Dyson. Foi Dyson mesmo que eu comprei. Não vem falando, né? Mas foi sim. E é isso, gente. Então, né? Você precisou. Voltei? Já voltou? Gente, ela... Ah, tava sem som? Ah, deve ser porque... Vem uma mensagem aqui. Por isso que às vezes acontece isso. Bom, é... Bom, vou voltar na semana pra vocês. Na segunda-feira, estou de volta no Nihongando lá. Temos... Não, na verdade, amanhã tem uma novidade que a gente vai... Botar para o mundo. Amanhã vocês vão ficar sabendo o mais novo projeto do Nihongando. Vai ser uma live às 21 horas lá no Instagram do Nihongando com o Danda. Vai ser uma live com a pessoa que vai me ajudar nesta próxima empreitada do Nihongando. Muitas coisas legais vão acontecer. Então, acompanha por lá também, né? Vota, né? Bye, bye! Tchau, tchau.